Última chance para ver o casal Hihi e Shin Shin. Agora é hora de dar privacidade para que os pandas possam namorar. Essa é a estratégia do zoológico de Tóquio para criar o ambiente ideal para que os dois pandas possam acasalar. Segundo os profissionais, os espectadores podem distrair os animais e interferir na concentração dos ursos. Recentemente, Shin Shin, a fêmea, começou a mostrar sinais de que estava pronta para procriar. E os pandas não são caracterizados por um apetite sexual aguçado. Na verdade, eles têm uma taxa de reprodução baixa. Mas Shin Shin pode ser uma exceção. Ela já deu à luz em 2012 ao que foi considerado o primeiro panda gigante nascido em um zoológico em 24 anos. O filhote, porém, morreu pouco tempo depois em função de uma pneumonia. A expectativa é de que esses últimos dias de paixão entre o casal de pandas sejam celebrados com a chegada de um novo membro do zoológico de Tóquio.